Ai, nossa, tá muito calor hoje, eu preciso de beber bastante água, mas eu já bebi tanta água e mesmo assim eu continuo com sede, já sei, eu posso ligar a mangueira, lá com certeza vai ter muita água e aí eu não vou mais ficar com tanta sede. Ai, finalmente, eu já estou quase chegando na mangueira, ai, tá muito, muito quente hoje e olha que nem tá tão sol assim, parece até que vai chover, que estranho, normalmente eu não sinto muito calor, mas hoje eu estou com muito, muito calor. Ai, finalmente, água, ai, eu estou com muito calor, muito calor, parece que não está adiantando nada, ai, que estranho, por que é que eu estou com tanta sede assim? Hum, não tá adiantando nada, eu preciso de mais, mais água, já sei, eu posso ir até a pia da cozinha e pegar bastante água lá, eu precisava mesmo, era de uma piscina, um oceano, um mar, mas eu não tenho nada disso por aqui, então como é que eu posso criar o meu próprio mar? Ai, eu não estou mais aguentando ficar sem água, ai, água, 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 eu estou com a boca até seca, eu preciso de muita água, por favor, alguém me ajude, Gabriel, Arlequina, Coringa, eu estou ficando seca, eu preciso de muita, muita água, não vou conseguir sozinha. Espera aí, será que eu estou me transformando em uma sereia? Ah, não, essa não, 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 eu não quero me transformar em uma sereia, elas precisam de muita, muita água. Wendy, você me chamou, aonde você está? Wendy, ah, cadê a Wendy que eu não estou vendo ela, que estranho. O quê? Wendy, você está aí, eu estou perguntando, aonde está você e você está no chão se arrastando, Wendy, levanta daí, vai. Água, eu preciso de água, eu estou seca, Gabriel, por favor, me ajude. Ah, não, a última pessoa que precisava de tanta água assim, era a Arlequina, e ela virou uma sereia. Wendy, você por acaso entrou naquele lago amaldiçoado que transformou a Arlequina em uma sereia? Não, mas é claro que não, por que motivo eu entraria dentro daquele lago, sabendo que eu poderia me transformar em uma sereia? Isso com certeza tem a ver com a Arlequina, ela deve ter feito alguma coisa para a sereia sair do corpo dela, e agora a sereia está querendo entrar no meu. Eu preciso de muita água, Gabriel. Eu vou te ajudar, então a gente vai agora para o banheiro, ou melhor, e se a gente fazer uma piscina? Vem, eu vou levar você até lá. Ai, como é bom poder me refrescar, eu já estou até me acostumando a ser uma sereia. Ai, essa aguinha está tão boa, mas bem que eu podia ter uma piscina bem grande aqui, ia ser muito melhor. Ai, isso é muito engraçado, que divertido. Pronto, Wendy, agora você já está em um lugar com bastante água, liga o chuveiro, que... Pera aí, eu estou escutando a Arlequina, ela deve estar lá fora, eu vou ter que ir lá ver ela. Não, Gabriel, você não pode me deixar aqui sozinha, eu ainda estou com muito, muito calor e muita sede, eu não sei por qual motivo. Então, você não pode me deixar aqui sozinha. Andy, pega aquela mangueira e me refresque agora. Wendy, e se a gente transformar o banheiro em uma piscina? Mas espera, eu já volto, eu vou falar com a Arlequina, fica aí. Ai, o que está acontecendo comigo? Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Oi, o que? Essa não, o que eu falei estava certo, eu me transformei em uma sereia. Como é que eu vou viver assim agora? Com uma cauda, eu só vou poder viver nas águas. Espera aí, eu não estou grávida e a Arlequina estava grávida, mas como é que isso pode ser possível? Então isso só significa uma coisa, a Arlequina continua como uma sereia e foi outra sereia que entrou no meu corpo. Mas a cauda, as caudas são igualzinhas. Ai, não. O que? O que a Arlequina está fazendo aqui? Arlequina, eu achei que a Wendy iria estar virando uma sereia e a sereia ia sair do seu corpo, mas parece que você ainda é uma sereia. E a Wendy está se transformando em uma sereia também. Sim, com certeza, eu ainda sou uma sereia e ainda estou grávida. Ai, inclusive não vejo a hora desse bebê nascer. Vem logo, vem pra cá, vem pra cá. A gente precisa ir pra lá ajudar a Wendy. Ai, eu estou indo. Ai, eu não acredito que o Gabriel me tirou da minha piscininha pra eu ter que ajudar a Wendy e ainda me deixou pra trás. Eu acho que ele se esqueceu que eu estou grávida. Ai, e ainda estou com cauda. É muito difícil se racijar com uma barricona desse tamanho. Gabriel, eu acho que a Wendy não precisa da minha ajuda. Eu vou deixar você aí se virar com ela, já que ninguém está ajudando a Arlequina aqui. Wendy, Wendy, eu cheguei, eu cheguei. Você não vai acreditar. Ah, não acredito nisso. Eu ia falar que você não ia poder se transformar numa sereia porque a Arlequina ainda é uma sereia. Só que eu acabei de ver que você está com uma cauda de sereia. Vocês viraram sereia ao mesmo tempo. Não acredito nisso. Gabriel, agora a gente precisa ter uma piscina enorme na nossa casa. Como é que eu vou viver assim, sendo uma sereia? Arlequina, sereia. Você não vai acreditar. O que, Gabriel? Me conta. A Wendy, ela está lá no banheiro e ela se transformou em uma sereia de verdade. Não, como isso é possível? Eu e ela de sereia. Agora o que nós vamos fazer? Agora a gente vai ter que cuidar de vocês duas. Mas espera, vocês têm que ir para o mar. Bem pensado. Nós precisamos encontrar um mar bem grande para mim e para ela. Ou melhor, Gabriel. O que? A gente precisava achar aquela lagoa. Depois que eu entrei naquela lagoa, tudo ficou estranho. A Wendy entrou naquela lagoa também? Eu não sei como é que ela virou. Ela falou que não entrou lá. Mas a gente vai arrumar um jeito de fazer vocês voltarem ao normal. Ótimo. Eu já sei como a gente pode começar. Corre para a cozinha. Eu tenho umas poções malucas que nós podemos tomar. O que você acha? Isso não vai funcionar. Pessoal, eu não sei o que eu faço agora. A Arlequina e a Wendy viraram sereias ao mesmo tempo. O Coringa, ele vai ficar ainda mais furioso. Ele pegou raiva de sereia pela Arlequina ter se transformado em uma sereia. Mas, deixe aqui o seu comentário se você achou a Wendy sereia bonita. E deixe o seu like para a Arlequina sereia e a Wendy sereia não ficarem tristes. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.